Olá, meu nome é Expedito Alves, dono do canal aqui, tá? Aproveitando aqui ó, inscreve-se no nosso canal, deixe seus comentários. Somos da empresa SergTech Engenharia, tá? Tecnologia e Inovação. Aí criamos alguns produtos destinados à linha de sistemas celulares e rádio comunicação. Hoje vamos destinar a falar das nossas cargas de RF. O que é uma carga de RF? É um elemento resistivo que simula uma antena perfeita. Então fisicamente, esse equipamento aqui é uma carga de RF, ela suporta até 10 watts, ele equivale a uma antena de RF aqui ó, tá vendo que é uma antena, só que a antena por si própria transforma energia eletromagnética em ondas de rádio, em ondas magnéticas puramente né. Só que ao ferir um rádio em transmissor, de acordo com a frequência que você utiliza, a antena tem uma resposta diferente. Já a carga ela simula uma antena perfeita, só que ela não irradia para lugar nenhum. E como que a gente afere a potência de um transmissor de rádio, televisão, transmissor de FM? Com um equipamento desse daqui ó, um vatímetro de RF. Então você conecta uma parte do vatímetro no seu rádio transmissor e a outra parte você conecta uma antena, uma carga de RF ou antena. No caso aqui uma carga de RF perfeita, aí você vai conseguir medir aqui com precisão né ó, a potência do seu transmissor. Então a carga de RF ela é destinada a aferição de transmissores de potências com um vatímetro. E aí você mede aqui ondas diretas e ondas refletidas. Que é estacionário, ROI ou VSWR, depende do linguajar técnico né. O pessoal de telefonia, celular né, gosto mais de falar em SWR, VWR, tá. E já o pessoal de rádio e comunicação é ondas refletidas, ROI, mas no geral é a mesma coisa tá. É a potência que vai, entra na antena e vai pro ar e a é a potência que bate na antena e volta de novo pro equipamento. Essa é a chamada do ROI. Ondas refletidas é quando a antena não está casada perfeitamente com o transmissor. Seja no comprimento, na frequência né, aí desse plano, conexão de cabo etc. Tá bom? E pra fazer essa aferição aqui nós criamos vários equipamentos pra ligar no vatímetro aqui tá. Desde uma carga de baixa capacidade aqui que é 5 watts, essa aqui no caso que aguenta até picos de 50 watts, só que como ela não tem dissipador nem nada, então o ideal é até 5 watts, 10 watts no máximo, tá bom? Essa aqui com conector ó, TNC, nós temos com BNC, UHF macho e fêmea, BNC, N macho e fêmea, tá bom? E SMA também. Somos empresa de engenharia. E agora vamos usar as nossas cargas de potência ó, essa daqui eu suporto até 50 watts, aqui é um conector N ó, N fêmea, nós temos com N macho, UHF fêmea, tá ó, uma carga portátil aqui, que você conecta ela no vatímetro aqui e você consegue medir até 50 watts. Essa no caso aqui é do nosso cliente já, ela suporta até 100 watts de pico aqui, você aguentar uns 5 ou 6 minutos com 100 watts, mas ela vai suportar, ela só não aguenta mais por causa do calor, ela não tem dissipação de calor, mas até 50 watts vai tranquilo, como nós vendemos lá para 50 watts, mas suporta picos de 100 watts, temos até casos especiais de até 250 watts de pico. Depende da necessidade aí e o custo, né? aqui ó, bom, tudo é dissipador, o material aqui é aço niquelado, conector ó, banho de ouro interno, aqui latão niquelado, é uma carcaça de alumínio, de alumínio tratado aqui tá, ele é opaco ó, escovado. Aí temos outras cargas aqui ó, temos essa carga aqui, ela suporta aqui no caso aqui ó, 150 watts, ela vai com a amostra de sinal, com saída aqui maior que 40 dB. Temos também com ajuste fixo de 30 dB, então você injeta um sinal aqui e sai 30 dBs aqui, para você ligar no monitor de desvio, analisador de espectro, aí no caso de modulações AM né, baixa frequência até 27 MHz, 30 MHz, você pode ligar no osciloscópio e mídia a modulação, que seria amplitude modulada lá tá. E aqui ó, também é a mesma coisa, temos com a versão N, aqui é um N fêmea, temos N macho, UHF fêmea, então essa aqui suporta até 150 watts com saída atenuada aqui tá, maior que 30 dB, uns 40 dB essa de atenuação. E essa aqui ó, também é mais robustinha, é a mesma coisa, você ligar no wattímetro aqui, para ter a ferição da potência ali ó, no galvanômetro ali. Temos outra versão aqui ó, que suporta até 250 watts ó, tá certo que é de pico também, que a dissipação é pequena aqui né, mas ela já tem uma mais robusta. Essa aqui é um conector N fêmea também ó, mesma característica. Aí temos outra versão aqui, vamos passar todas as versões para a gente ver hoje aqui. Essa é outra versão de carga bem parecida com aquela outra que eu acabei de passar né, o conector N fêmea também ó, essa aqui já suporta 150 watts, tá vendo? Todos produtos de alta qualidade desenvolvidos aqui na nossa engenharia. Temos agora as mais robustas aqui ó, essa daqui ó, suporta 250 watts contínuos, mesmo esquema ó, o conector UH é um N fêmea, mas temos aqui também com N macho, ou com UHF fêmea, tá bom ó, suporta 250 watts, isso aí com o robo de dissipador é bem mais encorpado né ó, bem robusto para aguentar potência mesmo. Temos a versão agora de 500 watts, que nós comercializamos aqui também ó, produto robusto também ó, essa conector N fêmea. Essa suporta 500 watts, essa é a dissipação bem maior também tá, tem 15 milímetros aqui ó, chega a pesar quase 2 quilos desse dissipador aqui, super robusto, suporta 500 watts, temos com o maior somente de sinal tá, maior que 30 dB. Temos essa versão aqui ó, essa aqui no caso aqui ó, 100 watts, essa é com saída fixa de 30 dB, então independente da frequência, da potência aqui, ela mantém a relação à sinal de entrada, 30 dB fixos aqui. Qual que é a pegada também aqui? Nós temos essa versão até 150 watts com atenuação fixa, é unidirecional, quer dizer, você injeta aqui e recupera aqui, tá bom? Esse é um dissipador também maior né, para suportar até 150 watts aqui, esse aqui no caso aqui ó, 100 watts, com atenuação fixa. Temos também que tem essa mesma característica com atenuação maior que 30 dB, depende da encomenda ou do anúncio do produto. Tá bom ó. Acabou, se muda a carga. Temos nossas novas gerações de cargas aqui ó, também ó, 100 watts, olha que legal. Temos também com saída atenuada, atenuador fixa, atenuador de marketing da dBs. Esse aqui é com N fêmea né ó, temos a versão aqui também ó, irmã dela lá. Mesmas características daquela ali, só que agora com N macho aqui, tá bom ó, a gente vê aqui ó, N macho. E temos outras versões também aqui de 150 watts, 100 watts e 250 watts. Esse aqui no caso é uma carga de 250 watts, esse aqui é um dissipador mais encorvado também, para uso contínuo. Conector N fêmea, tem conector UHF fêmea ou N macho. Essa aqui super 250 watts, para uso contínuo, um dissipador bem mais robusto, bonito. Conclusão, Somos uma empresa com mais de nove anos de mercado, gerando empregos aqui no Brasil. Tá bom? Meu, muito obrigado aqui, já falei um pouquinho agora da nossa antena de novo ó, André aqui do AllBand, desenvolvida aqui no Brasil também, da nossa engenharia. Temos frequências específicas. E se você chegou até aqui, meu, muito obrigado por ver nossos vídeos. Um abraço aí. Não se inscreve, se inscreve no nosso canal, e você também contribui para o desenvolvimento aqui da nossa empresa. Um abraço, meu, muito obrigado, até a próxima aí. Estamos juntos. Valeu aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.